Olá, como é que você está, hein? Como é que você está? Faz tempo que não tem vídeo, né? Né, seu salafralho? Aqui sou eu, quem você já conhece, quem você já está acostumado, a porra do linguicinha. No vídeo de hoje, eu vou beber bastante e hoje eu vou pagar algumas celebridades pra falarem algumas coisas bizarras ou algumas coisas que sejam engraçadas. E o propósito de eu estar bebendo é eu esquecer o que eu pedi pra eles fazerem e no outro dia que eu for gravar isso aqui, eu me surpreender comigo mesmo. Ou positivamente ou negativamente. Então eu já me alimentei bem hoje, eu já enchi o meu buchinho, já tomei meus 3 litros de água. Já dropei aqui, ó, o meu engove pra mente, né? Pra eu poder beber aí sem correr aquele risco do efeito colateral da bebida, né? Que é a falência múltipla dos órgãos e a morte instantânea. Então agora eu me sinto seguro e eu vou cometer essa feiura de ficar bêbado em vídeo de novo. Bom, então vamos lá, vou começar dando um shotzinho já pra já ficar bem ligeiro das minhas ideias. Aqui tá a minha caneca do Gregory Cassie. Tá, acho que eu vou começar pela celebridade Tiago Lacerda, um ator da Globo que eu duvido muito que vai querer participar dessa baixaria aqui. Olá pessoal do O Canal, eu sou o Tiago Lacerda e é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma ferramenta de aproximação entre o artista e o público. Isso, artista, se aproxima do público. Vem cá, vem, vem se aproximar do seu público aqui, vem. Se vocês quiserem uma mensagem, a leitura de um poema. Isso, isso, é isso que eu quero. Além de uma mensagem simples, o canal é o canal. Toma. Bom, então vamos lá, né? Eu quero, né? Apenas 500 reais por uma mensagem do Tiago Lacerda. Tá valendo a pena. Olha o exemplo que o site tem aqui de salve. Meu amigo Renato Chuô está se formando em medicina no sábado. Conheci ele na pelada do aterro do Flamengo há 5 anos na hora da cerveja. Mas que exemplo específico, né? Justo o Renato Chuô, que o cara conheceu pelado. Tá, então o Tiago Lacerda, ele falou que poderia ler um poema pra gente, né? Uma mensagem positiva, uma coisa gostosa de se entrar pelos nossos tímpanos aqui. Então eu tô com esse poema aqui, né? Do gatinho. Onde ele diz, Ah, e as bênçãos de Deus cobrindo você. Pronto, agora deite-se e que Deus possa te envolver em tudo de bom. Bom, eu não sei porquê que isso aqui vai ser engraçado do Tiago Lacerda falando, mas vamos lá, né? Jogar 500 reais no lixo. Tá, consegui escrever aqui tudo que o gatinho escreveu nessa imagem. Não quero me gabar não, mas eu fui alfabetizado cedo. Obrigado, cara. Sucesso. Sucesso. Sucesso? Não cabe, só cabe isso aqui de mensagem. Tá, 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 tá. Então eu já sei até o que fazer. Por favor, recite a poesia deste link. Cara, quando a pessoa tem um QI a mais do que a maioria dos outros seres humanos, chega a ser fantástico. Tá, eu tenho poucos caracteres pra pedir o que eu quero, então eu tenho que ser cuidadoso com as palavras pra tentar, num espaço de um tweet, pedir a bizarrice que eu quiser pedir. Fala aí, cabeçada. Você é a jola rosa na área? Cabeçada sou eu? Também tô nessa parada, amigo. O bagulho é esse. Já dá pra ver que o bagulho é esse. Já dá pra ver que o Sérgio Lourosa cobra menos que o Tiago Lacerda, já é mais despojado, já vai querer fazer um negócio doido. Pede uma canção, um texto. Canção, texto. Um não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que, não sei o que lá. A parada é essa. Tá, a parada é essa. Pede um não sei o que, não sei o que lá. Eu vou pedir um não sei o que, não sei o que lá, então. Esse vídeo é pra eu mesmo. Outra pessoa. O destinatário. Vinícius 13. Remetente, linguicinha. Tá, eu vou escrever um texto, printar o texto e mandar o print pra ele e torcer pra que ele abra o link. Tô aqui mandando um salve do seu mano, linguicinha. Ha, ha, ha. Não, ha, ha. Ele não vai rir de mentira. Sérgio Lourosa pode ser tudo. Mas ele não é mentiroso. Não é o Sérgio Lourota, é o Sérgio Lourosa. Vamos lá, 250 reais pro Sérgio Lourosa. Tá, agora um salve do Gimim do BTS. Vamos ver quanto ele cobra, 350 reais pro um salve do Gimim. Oi, gente. Sou eu, Marcos Oliveira. Não é? Vocês me conhecem, né? Tá na boca de todo mundo. Na minha boca não tá, não. Mas não dói o dente. Ele gosta de zoar. Temos que ele gosta de zoar. Ele vai ter que zoar. Olha, eu estou aqui pra oferecer. Me ofereço a vocês a fazer qualquer coisa. Mandar mensagens. E teraré, teraré, teraré. Só não faço nudes, porque o site não permite. Caralho, esse. O cara é pica, mano. Esse cara é pica. Ele só não dá mostrando cozinha as bolas pra gente, porque o site não deixa. Senão a gente ia ter bolas do Bey Sola na nossa cara. Bom, vamos ver se ele é gente boa de verdade, né? Vamos ver se ele vai aceitar os nossos 350 reais pra falar meia dúzia de bosta na nossa orelha. E ele é o nosso Gimim, né? Com todo respeito ao pessoal do K-pop, eu adoro o BTS. Mas o Gimim da Coreia é o Gimim do BTS. E o Gimim do Brasil é o Bey Sola da grande família. Opa, Marcos. Meu amigo Júlio, apelido Orochi, é muito seu fã. Ele te chama de Gimim quando assiste Grande Família. Pode mandar esse salve aqui pra ele. Valeu. Bom, compramos aqui o nosso pedido pro Marcos Oliveira. E vamos pra nossa próxima vítima. Aqui estamos com o Latino. Um cara que eu fui um grande fã durante a minha infância. Adorava a música dele com o Derical. Onde um comia a mulher do outro. Era uma coisa gostosa de se ouvir. E vamos lá. Vamos pedir alguma coisa pro Latino. Um salve do Latino custa 774 reais. Então assim, eu espero que ele dê pelo menos uma zoada aqui pra gente, né? Uma mitada, né? Como dizem os jovens. Vamos ver como é que é o anúncio do Latino. Tá sempre na brisa, né, Latino? Agora eu também faço parte da família Camel. Pra quem mora fora do Brasil, não muda absolutamente nada. Eu continuo aqui. Eu moro fora do Brasil. Eu moro na Cringilândia. Eu vou tentar estragar um meme, né? Porque eu tenho que imitar pra cima de um meme que tá bom já. Eu tenho que estragar ele. Então eu vou fazer o Latino falar aquela famosa frase do NFT. Compre um macaco de verdade. Custa tudo em inglês. Aff, tá em inglês. Tá, esse vídeo vai ser pro meu amigo, pro meu grande amigo de longa data, Ronaldo Galáctico. Qual é a ocasião? Uma tiração de sapo. Instruções para Latino. Meu amigo é muito seu fã e vai adorar receber uma sacaneada sua. Ha, ha, ha. Trase pra gravar. Mano, esquece esse tal NFT. Ha, ha, ha. Gasta dinheiro com um macaco de verdade. Em que floresta fica esse macaco NFT? Por favor, né, meu chapa? Se eu pagar 300 reais, eu consigo receber o vídeo em um dia. Eu acho que vale a pena, né? Vale a pena receber uma mitada rápida. Sério, ele tem que gravar isso. Pelo amor de Deus. Imagina ele entra 1.200 reais na conta bancária dele e ele se recusa a dizer essa frase. Não existe essa realidade, né? Não é possível. Bom, beleza, compramos aqui o salve do Latino. Vamos para a nossa próxima vítima. Meteu essa? Bom, a nossa próxima vítima é o Silvio Matos. É um ator que já participou aí do Parafernalha. E como ele participou de um canal de humor, eu acredito que ele vai gostar de uma palhaçada. Ele é um cara da mitada, né? Olá, eu sou Silvio Matos. Sou ator. Se você conhece o meu trabalho e deseja ter um texto, um poema, uma mensagem para enviar para o seu namorado, para a sua namorada. Nossa, que cara fofo da porra, velho. O que é isso? Como é que pode? Como é que esse cara existe, cara? Que maluco perfeito. Para fazer essa gravação com muito amor, com muito carinho. Para que você possa oferecer com muito mais amor para todos que você ama. E é um vídeo a favor do amor. Ele gravou um vídeo apenas a favor do amor. E lá vai eu clicar em eu quero para fazer exatamente o contrário do que o amor está aqui para fazer. Vamos degradar o senhor Silvio Matos. O destinatário desse vídeo vai ser o senhor amado e querido, né? Vai ser o meu amigo de longa fé, de longa data, de longa circunstância, de longo comprimento, de longa grossura e de longas bolas. Bolas do assim. Vamos dizer aqui, Silvio, sério. Você, para mim, é o ser humano mais cabuloso da história. Eu te amo com tudo que eu tenho. Por favor, grave este vídeo zoando meu amigo que vai fazer circuncisão na fase adulta. Grave de forma séria e sem risadinha. Vai ficar muito engraçado. Tá, não coube tudo. Eu tenho que apagar mais algumas coisas. Vou apagar o nome dele, porque ele já sabe o nome dele, né? Ele nasceu com isso. Eu estou com coceira no meu pau e nas minhas bolas. Não só no meu pau, mas também nas minhas bolas. Eu acredito que isso tenha a ver com os meus amigos dizendo que eu ainda não perdi o meu cabaço. Sim. Talvez eu não tenha perdido esse tal cabaço ainda. Mas eu preciso perder? Eu gosto do meu cabaço. Tenho apreço pelo meu cabaço. Eu gosto do cheiro do meu cabaço. E nunca gostaria de perdê-lo. Estou sendo zoado e caçoado por não perder o meu cabaço. Mas eu jamais abrirei mão dele. É parte de quem eu sou. Deus me deu o meu cabaço. E não pretendo perdê-lo tão cedo. Entre parênteses. Fazer linguagem corporal de quem está coçando o saco. E em seguida cheirar a ponta dos dedos. Esse cheiro de cabaço vindo das minhas bolas. Esse é o cheiro do meu cabaço. E eu tenho orgulho dele. Esse é o texto que eu pedi para o Silvio Matos ler. Me desculpa de verdade. Eu estou muito louco. Bom, então foi enviado o nosso pedido para o Silvio Matos. Vamos ver se ele cumpre. Como ele é um humorista. Eu acredito que ele vai puxar um pouco mais os limites. E vai falar uns bagulhos mais absurdos. Tá, aqui tem o sócio do Pelé. É quase o Pelé, né? Então eu vou pedir para ele reproduzir um meme legal do Pelé. Que a gente tem aí na nossa cultura brasileira. Que é o meme do... Aqui eu tenho as opções de... Bom, compramos o salve do nosso querido amigo Sósaro Pelé. E agora vamos para o salve da Tigresa Vip. Uma das celebridades mais influentes do cenário brasileiro. Vamos ver o vídeo que ela tem de divulgação. Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? Eu sou Tigresa Vip. Você aí que sempre teve vontade de ter um vídeo dedicado da Tigresa. Sensualizando. Com ou sem roupa. Ou um vídeo de zoação. Para você dar aquela sacaneada. Zoação é uma coisa que me apetece, teme. Tá bom. Tá, a Tigresa Vip deve fazer o que a gente pediu. Então vamos pedir uma coisa para a Tigresa Vip. Para ter uma curtidinha. Uma curtidinha. Olá, Arthur Mamãe. Fiquei muito impressionada com o seu Instagram. Com sete... Centos mil seguidores. Fezes que te... Vamos mandar isso aqui. Para a Tigresa Vip. O seu pedido foi concluído. Eu acabei ficando bem doido. E aí eu dei uma cochilada. E agora eu meio que dei uma resetada. Então é hora de ficar doido de novo. E realmente ajudou. Tomar uma aguinha antes de beber, né? Tomar um engovezinho. Chupar cem picas antes de beber. Que eu posso dizer com propriedade agora. Que é bem diferente de fumar um narguile. Fake news esse negócio de que fumar um narguile e chupar cem picas é a mesma coisa. Porque eu já fiz as duas coisas e é bem diferente. E uma coisa interessante que aconteceu. É que o meu tripé da minha câmera. Eu acabei quebrando a alavanquinha dele. Então agora eu sou obrigado a deixar o meu tripé no alto. Então toda vez que eu gravo um vídeo. Eu parece que estou pedindo pica. Porque eu fico olhando para cima. Me dá pica? Esse é o dia tipo de ressaca. Então o cheiro de álcool já me deixa meio queque-dáblio, né? Os guris ficam meio queque-dáblio com o cheiro de álcool. Então vamos começar uma cervejinha bem tranquila, não é? Ela faz aqui um pedido com roupa para você. E vídeo comercial falando sobre produtos de nicho adulto. 800 reais. Tá, vamos dar 800 reais para a tigreza VIP porque ela merece. Bom, vamos lá, né? Empresa Bufo Regulares. Vamos estragar o meme de vez. Vamos jogar no lixo. Olha o caneta azul aqui embaixo, cara. O senhor caneta azul aqui, cara. Olá, eu sou... Eu sou o Gustava Lima. E estou aqui para... Ela não vai falar que é a Gustava Lima, né? Bom, vamos ver. Estou aqui para divulgar o produto óleo de bufo regulares. Para atrasar a sua ejaculação precoce. Passe o óleo de bufo na sua glande e veja resultados surpreendentes. Eu uso e aprovo. Nossa, deu 250 caracteres certinhos. Tá, eu acho que é mais perigoso ela não aceitar essa palhaçada por causa do Gustava Lima do que do óleo de bufo regulares em si. Eu tenho que ficar bêbado rápido de novo porque senão eu vou lembrar disso aqui tudo. Bom, eu decidi que eu vou beber só cerveja hoje porque só o pensamento de sentir o cheiro de álcool já me dá vontade de vomitar. Então vamos ficar de cervejinha mesmo. A nossa próxima vítima é a Gretchen. Tudo bem, gente? Estou muito feliz de agora a gente poder ter mensagens personalizadas. Mensagens de aniversário. Quando vocês quiserem um meme, um gif particular, hein? Já pensou? E aqui o meu objetivo vai ser criar a Gretchen do mundo reverso. Eu vou pedir pra ela recitar alguns memes héteros pra eu conseguir fazer a Gretchen reverso. Finally, Gretchen 2. Frases de homem de valor. Isso aqui é bem hétero. Se você me ver menos, estou fazendo mais do Carinho Visível. Olá, Gretchen. Sou muito sua fã. Gostaria que você recitasse umas mensagens positivas. Se puder, faça uma voz grossa quando for gravar. Pra ficar mais dramático. Te amo. Obrigado pelo carinho. Eu adoro as minhas cicatrizes, pois elas me fazem lembrar que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu. Poggers. Vamos lá. Isso aqui ficou bem hétero. Isso aqui ficou bem hétero e poggers. Duas coisas que eu adoro. Hétero e poggers. Não precisa dormir. Apenas pensar em dormir. O que isso significa, cara? Seu pedido foi enviado para Gretchen. Ótimo. E agora vamos pra próxima vítima. Heriberto Leão. Um ator da Globo que provavelmente vai ignorar o que a gente vai pedir. Mas vamos tentar, né? Essa nova plataforma, o canal, é realmente revolucionária. Porque tem alguém rindo de fundo. Tá tocando um trance de fundo. Tem alguém rindo. Ele tá de fone, de ouvido. É muita informação. Imagine que você possa pedir para o seu artista predileto uma canção. Revolucionária. Bom, vamos lá, né? Vamos pedir um vídeo para o Heriberto Leão, né? Falou várias paradinhas aqui. Bonitinho de ser dita. Mas vamos ver se ele cumpre, né? Com o que ele está dizendo. O destinatário vai ser o Rogerinho. Não. Vai ser o Paulinho. O remetente vai ser o Gustavo. Meu Deus do céu. Por que todos os nomes do universo sumiram da minha cabeça por um segundo? Olá, Heriberto. Meu sobrinho, filhote de seis anos. Adora você. Não sei por que ele se identifica muito com sua pessoa atuando. Vou deixar no print, pois não cabe aqui. Fala, Paulinho. Aqui é o Heriberto Leão, do filme Assalto ao Banco Central. Feliz aniversário, Paulinho. Espero que consiga os diamantes do Free Fire que você tanto pediu para o seu papai. Vai ser muito poggers. Ganhar os dimas, hein, Paulinho? Muito cringe não ter dimas no Free Fire. Ah, eu duvido que ele vai ler isso. Eu não vou nem animar que ele vai gravar isso aqui, porque ele não vai. Ele simplesmente não vai. Tem uma palavra que ele não conhece, ele já não vai gravar. Porque pode significar satanismo e orgia. Beleza, seu pedido foi enviado para Heriberto Leão. E vamos para a próxima vítima. Tá, esse aqui é o Vozinho Apelão. É um velho que grava TikTok. Eu acho muito engraçado os bagulhos dele. A mensagem dele é... E aí, tropinha! Exclamação. Isso aqui provavelmente é o neto dele que escreveu, né? Que mantém ele em cativeira e obriga ele a gravar TikTok. Mas assim, eu acho que esses caras aqui, eles fazem qualquer coisa. Porque eles são humoristas, né? E tipo, se um humorista se recusar a zoar, é igual um pescador se recusar a pescar. É igual um vendedor de bolo de pote se recusar a colocar o bolo dentro do pote. Tá ligado? Aí, tropinha do O Canal! Ai, beijo. Olha quem chegou aqui, o Vozinho Apeludo! Fui convidado para o canal. Se você quiser que eu faça um vídeo, uma trollagem, escolhe o Vozinho Apeludo, que eu tenho o maior prazer para fazer. Eu coloquei um copypasta aqui, tipo, sobre mim. É aquele... E vamos para a nossa próxima vítima. Bom, agora a nossa próxima vítima é o MC Gorilla. E o MC Gorilla costuma ser um cara que está sempre animado e gritando e muito feliz. Ele parece ser um cara muito autoastral. Então eu gostaria que ele fizesse o contrário disso, né? Porque a gente quer ver umas coisas estranhas aqui acontecendo. Então eu vou pedir para ele ficar triste. E eu vou pedir para ele ler algumas frases do Coringa e dar uma dramatizada e se fazer de Coringa. Eu quero ver o MC Gorilla de Coringa. Eu quero ver se ele tem um potencial para ser o novo Coringa. Salve, MC Gorilla! Sou muito seu fã e gostaria de te pedir algo estranho. Mas acredito que vai ser engraçado. Vou botar um kkk aqui para ficar amigável. Gostaria que você dramatizasse igual o Coringa e gravasse algumas falas dele. Sou eu ou o mundo está ficando mais louco? Eu pensava que a minha vida fosse uma tragédia. Agora me deu conta de que é uma comédia. Quer ouvir outra piada? O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e o trata como um lixo? Isso aí, sociedade. MC Gorilla, critica a sociedade. Qual é a graça? É que eu pensei numa piada. Quer me contar? Não, você não ia entender. Ia ser muito nichado, ia ser muito específico a piada. Ia ser sobre Red Pill. Você não ia entender, moça. Você é cringe enorme. Bom, agora a gente tem o Sócia do Vin Diesel, que deve ser, assim, um dos memes mais saturados da história. Se você digitar Vin Diesel no Google Imagens, aparece o Sócia do Vin Diesel no lugar do Vin Diesel, em algumas das imagens lá de cima. Então a gente vai fazer o Sócia do Vin Diesel, recriar alguns memes ruins de Sócia do Vin Diesel e alguns memes datados, pra ver como é que vai ficar isso. Bom, vamos ver aqui alguns memes de Vin Diesel. Memes de Vin Diesel. Eis que você tira nota baixa, mas sua professora diz que pode dar um jeito nisso. Aí você faz uma cara de maníaco predador sexual. Quando sua tia pergunta sobre as namoradinhas. Esse aqui é ótimo, maravilhoso. Quando você tá correndo igual o Naruto na escola e passa do lado da menina que você gosta e ela te chama de retardado. Eis que você vai no banheiro de madrugada e escuta um gloob. O Vin Diesel, galão de água. Tá, vamos comprar aqui o salve do Vin Diesel, que em breve vai ser mais famoso que o próprio Vin Diesel. Meu nome é Linguiça. Eu cresci, eu não sou mais o Linguiçinha, agora eu sou o Linguiça. Tá, fiz o meu pedido pro Marcos, Sócia do Vin Diesel. Agora vamos pra nossa próxima vítima, que é o Cid Moreira, que é aquela voz da Globo que todo mundo conhece. Muita gente gosta dela e também gosta. Ai, olha minha mão. Ai, ai, olha a moto. Vocês podem contar comigo pra mensagem de aniversário pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó. Uma das coisas que eu gostaria de ouvir o Cid Moreira falando é a frase que tá pichada na parede da Mansão Maromba, que é nem sempre o mais forte sobrevive, também nem sempre o rei mais bondoso reina. Independente das guerras, a Mansão Maromba sempre estará de pé. Que é uma frase sem conexão nenhuma, sem sentido nenhum e que tá literalmente pintado na parede dos caras, mas enfim, acho que vai ser engraçado ver o Cid Moreira falando isso aqui. Tá, eu peguei alguns memes aqui pro Cid Moreira dublar também. Fazendo boy de besta, barra, perdi ele, citou o Florzinha. E esse aqui, quer apanhar? Não tenho medo de baixinha. Ah, é? Tá ferrado. Quando estiver deitado, vai ver só. Só tenho medo de um inseto. Qual? Perder minha mãe. E vem esse outro aqui. Qual é a graça de ouvir K-pop? Que eu saiba que K-pop é música e não um palhaço. Tome. Patadas de K-pop, né? Duvido que o Cid Moreira vai ler isso, mas a gente precisa ter um pouco de fé na nossa vida, né? Esse vídeo aqui já virou uma questão de religião, já. Tenho quase certeza que ninguém vai fazer nada do que eu pedi, mas eu tô acreditando ainda. Bom, eu pedi aqui algumas frases esquisitas também pro Tonico Pereira, que é o Mendonça da Grande Família. Enfim, essas foram todas as pessoas que eu pedi alguma mensagem ou alguma coisa. E agora eu vou esperar aí o tempo que precisar ser esperado pra elas responderem. E aí eu gravo a segunda parte desse vídeo. Olá! Sou eu, Vugo Pisca Pisca. Tô aqui de volta hoje pra ver os resultados das coisas que eu pedi. Faz um mês que eu gravei a primeira parte do vídeo. Eu não sabia que tinha passado tanto tempo assim. Então hoje eu vou ver os resultados, que não são muitos. Já vou adiantando vocês que o vídeo foi um fracasso. Não um completo fracasso, mas eu esperava mais. Mas eu acho que vai dar pra dar uns risos aqui ainda. Só queria alertar vocês que... Queria pedir desculpa, na real. Pra dizer que eu talvez esteja com algumas mudanças de humor estranhas, repentinas. Mas isso é porque eu entrei no antidepressivo agora. Eu tô tomando o Salamitos Tarja Vermelha. E eu também tô tomando o Salamitos Tarja Verde. Então caso aconteça alguma coisa aí, caso eu comece a surtar no meio do vídeo. É por causa desses garotinhos aqui. Então vamos lá, vamos ver os resultados aqui. Começando pela Gretchen. O objetivo do vídeo era eu esquecer o que eu pedi pras celebridades fazerem. Só que no caso da Gretchen eu lembro. Porque eu lembro que eu pedi pra ela falar algum meme de hétero. Porque geralmente ela tá relacionada a memes gays. E o objetivo aqui é criar a Gretchen hétero. A Gretchen reversa. Vamos lá, hein? Vamos ver. Vamos ver o resultado aqui. Vamos ver o resultado do nosso dinheiro bem gasto. Olha lá, ela lá. Rainha, Queen, tudo. Fala tudo. Entrega tudo de novo. Vamos ver. O valor do homem está na força do seu coração. Amém. Na nobreza dos seus sonhos. E na honestidade com que luta para os alcançar. Eu adoro minhas cicatrizes. Pois elas me fazem lembrar que eu fui muito mais forte do que aquilo que me feriu. É isso. Acredite em você. Pois a sua capacidade é bem maior que as dificuldades que você imagina. Começamos super mal já, né? Isso aqui não é nem frase de hétero, pra dizer a verdade. É só uma frase motivacional. Porque esse site onde tá a Gretchen é o site mais insuportável do mundo. Os caras não deixam você pedir nada. Qualquer coisa que você pede que seja minimamente diferente de um salve. Os caras já enchem o saco, já cancela. Então, assim, pelo menos a gente tem a Gretchen aqui. Que é uma celebridade de verdade. Pra gente poder botar na thumbnail do vídeo. Porque a partir daqui é só ladeira abaixo. Bom, outra coisa. Eu acabei comprando outras mensagens fora da gravação. Porque a gravação, tanta gente recusou. Que eu tive que comprar mais por fora. Então, aqui é o resultado do Hermes e Renato. Eu não lembro o que eu pedi. Vamos ver. Tem 14 minutos no vídeo. Por que tem 14 minutos? O que aconteceu? Aí, ele tá parado. O vídeo tá travado. Canalha. Aqui que ele tá falando é o Hermes, porra. Ah, é só um áudio. Estou sabendo que você está com uma coceira nas bolas. Isso mesmo. Na coceira, nas bolas e também na pica. Eu sei por que você está sentindo isso. É o seu cabaço. Meu cabaço? É falta de uso. Nunca usou essa bingola mole. E suas bolas estão enferrujadas. Ele incrementou o texto. Porque eu não usei essas palavras aqui. Ele ainda colocou uns passarinhos de fundo. Cara, que fofo da parte do doutor Hermes e Renato, né? De ter traficado passarinhos pra dar uma incrementada no vídeo dele. Pra dar uma... Colocar um ar de natureza. Por isso, você sente coceiras constantes que te incomodam durante todo o dia. Agora, não sei que você gosta de ser um cabacinho. Não fique desanimado. Uma xoxota pode fazer muito bem para a sua saúde. Eu concordo. Eu concordo. Inclusive, por incrível que pareça, vai ter xoxota nesse vídeo aqui. Agora, eu mandei uma mensagem pra ele falar. Mas eu acredito que ele entendeu que foi um desabafo da minha parte. E o cheiro de cabaço já tá forte. Já chega a incomodar o ambiente. E assim, rapaziada. Eu, pessoalmente, tô aqui com o meu cabaço tranquilo. Eu sinto o cheiro dele. E fico de boa com isso. É igual quem sente cheiro de barato. Não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que sentem cheiro de barato e tem pessoas que não. Da mesma forma que tem pessoas que sentem cheiro de cabaço e tem pessoas que não. O meu cabaço exala cheiro e as pessoas se incomodam com isso. Mas aqui tá o doutor Renato e Hermes nos ajudando. Por isso, não desista. Ainda há tempo. Enquanto você estiver vivo e existe Viagra, ainda tem chance para você. Amém. Agora é 13 minutos de silêncio. Mandou um vídeo de 15 minutos. Será que era um vídeo? Ou é um áudio? A gente só botou uma foto dele. Foi escamado. Primeiro scan do vídeo. Ó o Babidi aí. Nem tinha visto. Quer salamitos, Babidi? Não pode, né? Não pode nascer o gato, né? Ninguém mandou. Olha como a evolução priorizou eu ao invés de você. Só por causa disso aqui, ó. Só por causa de um dedo. Bom, vamos lá pro próximo meme. Que é o Joel Santana. Bom, é o Joel Santana, né? Então provavelmente eu pedi pra ele falar alguma coisa em inglês. Olha lá. Olha lá a carinha dele. É o M-A-O. Perdi. Não tem quem. Tá, agora eu lembro disso aqui. Lembrei na hora. Eu pedi pro sósia do Pelé fazer isso aqui, na verdade. Aí eu fui lá e pedi pro Joel Santana fazer também. Explodi, descarnei, perdi tudo. Capotei o corpo. Voei, perdi a régua. Perdi o motor da música. Legal que tem vários cortes, porque ele teve que gravar várias vezes as cenas. E ele falou L-M-A-O, perfeitamente em inglês. Britannic English, Jesus Christ. L-M-A-O. Perdi, não tanquei. Perdi, não tanquei. Explodi, descarnei, perdi tudo. Capotei o corpo. Voei, perdi a régua. Porra, obrigado, Joel Santana, por ser uma das três celebridades que aceitaram participar desse vídeo. Agora vamos ver o sósia do Pelé. Olha, irmão. Perdi, não tanquei. Explodi. Descarrilhei. Perdi, foi tudo. Capotei o Corsa. Voei. Perdi as réguas. E perdi o motor do Fusca. Compreende? Parece que ele tá desesperado fazendo um pedido de socorro. Eu perdi o motor do Fusca. Perdi tudo. Perdi as réguas. Não tanquei. Rapaziada, o Pelé não tancou o Bostil. Ah, tem mais um aqui. O Kiko do Chaves. O Kiko do Chaves aceitou participar dessa baixaria. O Kiko. O verdadeiro Kiko do Chaves. Que no vídeo aqui, aparentemente, tá parecendo um mafioso. Kiko do Chaves virou mafioso em Acapulco. Se sente velho agora? Atencione, querido Marcos. Marcos sou eu. Marcos foi o nome fake que eu usei no site. Não sei porque eu botei outro nome. Como se Pedro fosse um nome estranho de usar. Para você, Marcos. Dizem, fala Vinícius 13. 13. Aqui é o Kiko, isso mesmo. O Kiko do Chaves. Tô aqui mandando um salve de sua mano, Linguiçinha. Linguiçinha. Vinícius. Linguiçinha sou eu, hein, mandando um salve pro Vinícius 13. Sua amiga, Linguiçinha, tá aqui para te mandar um abraço e pedir um favor. Faça uma farm automática de semento, de redstone. E o mundo precisa ver isso. O Minicraft precisa de mais pessoas como você. Amigo, muito obrigado por suas palavras. Estou falando por tuñor, pero me dá muito gusto. Você me chena o coração de muita alegria. Eu pido também para que você, que você seja muito feliz. E se você é feliz... Caralho, que foda! ...com minha cara. Tchau! Mano, não é possível. O Kiko aceitou, pediu uma farm automática de semento, de redstone, por Vinícius 13. Olha lá, Vinícius 13. Farm automática de semento, hein. O Kiko que pediu. Não sou eu que estou falando. É o Kiko do Chaves. O fodendo Kiko do Chaves. É, muito obrigado, Kiko do Chaves. Tá, agora o Lula Fantoche. Não sei exatamente o que é isso. Com... Mas é uma celebridade. O Lula está no vídeo, hein. Companheiro Vinícius 13. Não é possível. Pedir a mesma coisa para o Lula. Acabou a criatividade. Pela primeira vez na história desse país, pare com esse negócio de Minecraft. O Brasil precisa de você. Faça algo produtivo. Ou se você quiser continuar nele, pelo menos construa algo que o Brasil precise nesse game. Por exemplo, uma fábrica de semento de redstone. O povo quer semento. O povo precisa de semento. O povo clama por semento. O Fundo Brasileiro já tem três anos. Caralho, ele incrementou o texto. O povo brasileiro conta com você. Pois um Brasil com leite de saco será um Brasil mais feliz para todos. Obrigado. Legal que ele ainda adicionou uns... Para indicar humor. Caralho, que foda, cara. Que foda. Eu esqueci o nome do cara que faz essa imitação aqui, mas... Mas está aí na tela o nome dele. Está aí na tela. Muito obrigado. Mano, caralho. Ficou bom. A mensagem tem que ser passada. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Se alguém tem que ser eu, tudo bem. Se tem que ser eu que tem que falar, tudo bem. Mas o povo precisa de semento. Não é só de cesta básica, gasolina, pão. Chega de pão e circo. Agora queremos pão e sêmen. Hora do Marcos Gives. O sósia do Ken Reeves. Já começa puto. Não. Não tem tapa na gostosa hoje. Não tem tapa na gostosa nessa inflação. Nesse Brasil atual. Sem tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Caralho, velho. Que perfeição. Tudo está ficando melhor do que eu esperava. E aí, baby, você se incomodou? Se incomodou com a crítica social foda? Não quer ouvir a verdade do Bostil? Mas ficou perfeitinho a paradinha dele. Não vai ter tapa na gostosa hoje. Não nessa inflação. Titio Oroxinho também é crítica. Vulgo Pisca Pisca também é crítica. Podem começar a me chamar de Luiz Inácio. Luiz Inácio Pisca da Silva. Não. Não. Salve do Marquito, hein. Hora do salve do Marquito. E ele já está puto. Provavelmente eu pedi para ele ficar puto. Camiseta Alegria no ar com o Marquito e ele puto. E o cavalo atrás. Sou o Marquito. Eu vou te contar. Lemão. Perdi. Não tantei. Não é possível que eu pedi para todo mundo falar isso, cara. O que acontece? O que acontece com essa cabecinha, cara? São esses remédios aqui que eu estou tomando, cara. Isso aqui não faz bem, não. Pô, isso aqui não faz bem. Causa dependência, ó. Já estou eu mandando mais um. Explodi. Descarreguei. Perdi tudo. Capotei o Corsa. Voei. Perdi as rédeas. Perdi o motor do fússio. Caralho, ele entregou uma atuação. A atuação de milhões da gata. Eu adorei. Caralho. Marquito, obrigado, cara. Caralho, não sei nem como agradecer. Na verdade, eu sei exatamente como agradecer. Ó, Marquito. Eu e você, mais tarde. Você, eu... Aquela história. MC Marra. MC Marra é da zoeira, hein? MC Marra que a zoeira não é verendes. Olha lá. Carinha de quem vai zoar. Um salve aí para... Só falta ele falar. Ele é miau, perdi tudo. Pedir literalmente a mesma coisa para todo mundo. Um salve aí para o Daniel Senna. Vamos perder esse cabaço aí, né, rapaz? Vamos embora. Tamo junto. Pô, eu tenho certeza que não era só isso. Caralho, resumiu o meu texto. Mas tudo bem, tudo bem. Eu pedi acho que três salve para a Tigresa VIP. Ela quis fazer dois, né? Ela é uma mulher de princípios. Teve algum que ela recusou. Por algum motivo, teve um que ela gravou de roupa e um que ela gravou sem roupa. Eu não pedi para ela gravar sem roupa. Eu não pedi. Ela simplesmente gravou sem roupa. E como é que eu posso dizer? Chega a ser uma palavra feia. Ela se masturbou, cara. É um vídeo masturbatório. Oi, Arthur Money. Era para ser Arthur Molly. Ela falou Arthur Money. Sinto-me ignorante que você tem, hein? Estou sabendo que você tem 700 mil seguidores no Instagram. Loucura, que tesão. Querido. Vem aqui, vem. Vem pegar a minha fraldinha cheia de fezes aqui, Arthur Molly. Vem, seu safado. Deixa eu sentar no seu bugalo. Deixa. Deixa a tigresa se fazer de refugiada para você. Deixa. Parabéns pelos 700 mil seguidores. Poggers. Piadinha com o Arthur Duval, né, rapaziada? Ficou velho agora, mas no vídeo de um mês atrás. Agora a tigresa de roupa, né? Vamos ver o que eu pedi para ela fazer. Olá, meus amores. Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a tigresa VIP. E vem aqui divulgar o produto óleo de bufa regulares. Cara, eu não acredito que eu estou nessa ainda. Bagulho de dois anos atrás. Para atrasar a sua ejaculação precoce. Passe o óleo de bufa na sua glande e você vai ter resultados incríveis. É isso. Então, não esquece, viu? Óleo de bufa regulares. Bufa regulares. Tigresa, passa-te a bufa regulares. Aceitas? Tá. É o último agora. Sócia do Vin Diesel. Vamos ver, vamos ver. Vamos fechar com chave de careca, hein? E aí, Pedro Henrique. Beleza, mano? Beleza. Diz o brasileiro mandando aqui ó, um recadinho para os teus brothers. Dinheiro vem e vai. A gente sabe disso. A coisa mais importante na vida vão ser sempre as pessoas que estão com você. Isso, sangue bom. E agora? Não importa se você vencer por um quilômetro ou um segundo. Family. Vencer é vencer. Eu não tenho amigos. Eu tenho família. Os memes são imortais, mano. Tamo junto. Um forte abraço. Os memes são imortais. É isso aí, pô. Eu não lembro de ter pedido nada disso aqui. Eu não acredito nem que eu pediria isso aqui. Mas tá aí. Lição de vida do Vin Diesel brasileiro. Mito dos memes aqui ó. Os memes são imortais, mano. É isso. Os memes são imortais, mano. Leva essa frase pra casa ó. Os memes são imortais, mano. Bom, é isso. Esse é o resultado do vídeo. Foi legal. Foi legal pra caralho. Eu achei que ia ser bem pior porque deu bastante merda lá nos sites. Teve um site lá que cancelou todos os meus pedidos. Simplesmente não quis entregar meus pedidos pras pessoas que eu comprei. Porque a fiscal lá do site julgou que tava muito paia, né? Era muito paia dos caras lerem. É paia, mas é a vida, né? Tem que entender isso. É a maior lição que a gente tem. Mas enfim, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham dado alguma risadinha. Se inscreve no meu canal Orochi2. Eu tô postando o corte de live lá. Tá bem funny. Tá bem memes. O mito dos memes. Os memes são imortais. Falou, rapaziada. Até ano que vem. Eu achava que minha vida era uma tragédia. Agora que me dou conta é uma comédia. Sou eu ou o mundo está ficando mais louco, hein? Eu achava que minha vida era uma tragédia. Eu achava que minha vida era uma tragédia. Eu achava que minha vida era uma tragédia. Eu achava que minha vida era uma tragédia.